Olá pessoal, aqui quem fala é a repórter Maria Fernanda Kreling. Hoje eu vou entrevistar a nutricionista Giovana Cano, para que ela nos dê dicas de o que devemos comprar quando sairmos ao mercado. Alimentos que sejam, que tenham uma qualidade nutricional positiva para que a imunidade não caia e que tenham longa durabilidade. Giovana, quais são os alimentos indispensáveis nessa época? Pessoal, a nossa ida ao mercado, ela deve ser funcional. Não adianta ficar estocando um monte de comida ou comprar comida que vai estragar rápido. Quando a gente pensa nos perecíveis, nas frutas, nas verduras e nos legumes, a gente vai tentar comprar coisas que dêem para a gente congelar também. Então, pensando nas frutas, para congelar a banana e a manga são super interessantes, depois a gente consegue fazer vitaminas com ela. Maçã e pera são frutas que não estragam com tanta facilidade, então também entram na nossa lista. Os tubérculos, mandioca, batata doce, batata inglesa, cará, inhame, também são fáceis de congelar e são super versáteis. A gente consegue fazer cozido, assado em forma de purê. O queridinho do prato brasileiro, arroz e feijão, é indispensável. A gente tem que ter eles também. Pensando nos legumes, brócolis, couve-flor e cenoura são uma boa pedida. A gente também consegue congelá-los. E quando a gente fala de saladas de folha, é um pouquinho mais difícil, mas eu costumo comprar a couve, porque é um vegetal verde escuro e tem várias propriedades que são boas para a nossa imunidade. Dá para congelar e depois fazer uma vitamina ou fazer um suco. E para a gente finalizar, as proteínas de origem animal, como o ovo, que é super versátil, frango, peixe ou carne vermelha, também é possível de congelamento. Então, são interessantes, porque a gente sempre vai ter ali a nossa mão quando precisarmos. Em relação a descascar as frutas, não há necessidade, desde que você faça a higienização de maneira adequada. Porém, não adianta nada você não higienizar de maneira adequada e tirar a casca. O risco de contaminação, ele continua ali. Imagina que as frutas, elas são manuseadas o tempo inteiro, seja nas feiras, seja nos mercados, assim como as verduras e os legumes. Então, é muito importante que essa higienização seja feita de maneira adequada. E a questão da higienização, qual a maneira mais adequada para eliminar qualquer risco? Bom, pessoal, falando de higienização dos produtos, frutas, verduras e legumes devem ser higienizados em água corrente, assim que você chegar com os produtos em casa. E depois, a gente vai deixar elas de molho. Pode ser dentro de um pote, de uma bacia, com água e água sanitária ou hipoclorito de sódio. Vocês vão deixar de molho por 15 minutos e a diluição deve ser feita para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito ou de água sanitária. Já os produtos que são industrializados, que vêm em embalagem, como pães, caixas de leite, enlatados, biscoitos, pacote de macarrão, a gente vai higienizar com álcool 70 e um pano. Lembrando que quem for higienizar deve estar com as mãos higienizadas e a superfície onde a gente for usar para fazer essa higienização, seja a pia ou seja uma mesa, também deve estar higienizadas com álcool 70 e um paninho. É isso aí. Obrigada, Giovana.